Malta do aço! Uhul! Olhem só o que é que chegou aqui! Olhem só o que é que chegou aqui! Bill Stein EBAC, o bel pequezinho B12 Suspensão e mola! Vocês querem ver? Eu vou vos mostrar Isto aqui já está meio aberto Mas já vinha, isto é frágil Isto já vinha meio aberto Eu vou vos mostrar aqui uma suspensão Aqui está ela Com o respectivo protetor Dos pós, etc. Olha aqui Coisinha mal linda Bill Stein À maneira E agora vou vos mostrar aqui As modas Tem uma particularidade porreira Que é o que a malta faz sempre Estas aqui Já vêm pretas As que eu tenho Presentemente são as Apex Elas eram amarelas e eu mandei pintar de preto Estas não temos que se preocupar Estas não temos que se preocupar Já são Já são pretas Se não veio nada errado Este é o kit que irá baixar 35mm Ou seja O meu estava abaixo 6mm Mais ou menos 5,5mm O carro agora irá ficar um bocadinho mais alto E era o meu objetivo É não torcer tanto as transmissões Temos aqui tudo à manadeira Aqui o site para fazermos o download do catálogo Aqui o manual Certificações Taragens Essas coisas todas Que eu não percebo nada disso Mas deduzo Que para quem entenda Seja bom E faça falta Tenho aqui já este pack Agora Quanto é que foi este pack O B12 Foi Uma quantia de Nada barata Está aqui 730€ Porque foi 715€ O pack Mais 15€ De portos Eu não consegui arranjar cá Tentei ver na autopart Não havia Tentei ver na concorrência Autodoc Não havia Ou seja Estava esgotado Em todo o lado Onde eu consegui arranjar isto Foi com o nosso amigo Fábio Caseiro Fábio Gando obrigadão Gando obrigadão Que é o proprietário E piloto Daquele cup de rally Que eu coloquei há dias Ele vai mandar mais vídeos Depois eu vou carregar mais vídeos dele O homem é membro da competição E mandou-me aqui Isto de um amigo dele Que tem uma loja Em Espanha Que é Racing Racing Sport Eu vou deixar o link Depois na descrição E eles tinham lá isto Em stock A sorte foi Que eles tinham em stock Porque mesmo na fábrica Eu pedi a autopart Para contactarem a fábrica E me darem Prazo de entrega A pedi mesmo à fábrica Davam-me para Meio de agosto Meio de agosto Sorte das shorts O nosso amigo Fábio Conseguiu arranjar isto lá E E enviaram Atenção Este material É caro Eu não tinha ninguém para isto Vocês sabem Pé rapado como eu sou Então 730 euros Por uma suspensão Quando num carro Vale o mil Nem pensaram Eu não tinha ninguém para isto Quem pagou isto tudo Foi O meu patrocinador Da CP Automotive Malta Eu vou deixar na descrição O link São 730 bisques Só na suspensão É um grande apoio Vocês não têm ideia É um grande apoio Nunca na vida eu ia meter Uma suspensão destas A verdade é esta Para já não há nada Não há para olhar já Não há para olhar já E depois Pá Há outras prioridades Mas uma vez que A CP Automotive Decidiu abraçar o projeto Eles meteram-me à vontade Disseram Tanto faz escolheres umas ou outras As que tu quiseres meter São as que tu metes Eu anunciei Que ia meter esta suspensão No grupo dos PSAs E em alguns grupos A malta Ei Não devias meter essa Devias meter outra Que essa é mais moda Precisa mais rija Eu acho que a malta Não está a entender O propósito deste carro Isto não é um carro De track day Que às vezes anda em estrada Isto é um carro De estrada Que às vezes faz track day Eu agora estou a ir A mais track days Para ter mais conteúdo E como tenho os patrocinadores Consigo ir a todos os track days E me dá sempre as cacar pedra Mas Quando acabar este tema O carro vai ser um carro De dia a dia Que volta e meia Vai ao track day Então esta suspensão Tem que ser uma suspensão Equilibrada Para o dia a dia E pelo feedback Que eu recolhi O carro fica confortável Não fica saltitão E dá para uma condição De dia a dia Pelo que eu recolhi Eu ainda não testei Atenção E depois Em track day Não perde A performance Resumindo Eu consigo ter uns pneus de rua Normais Que o carro normal Dia a dia Escapo Válvula fechada E é um carrinho Normal Para levar a meninês À escolinha Se eu quiser abrir Um track day Vou à garagem Puscar o 0888 Banho o capacete E vai para a pista E o carro Porta-se bem Essa é a ideia do carro Malta Isto não é um carro De track day Atenção Ficaram aqui Com esta ideia Há quem diga Que esta suspensão É das melhores Que podes pôr Esta combinação Bill Stein Com molas É São das melhores Combinações Que se pode pôr Há quem defenda Que nem é tanto assim Mas eu recolhi Mais feedbacks Que é mais assim Do que não é Como está o malta Vou vos pedir Que subscrevam A CP Automotive Eles estão a apoiar A gente Acho que ficava bem Nós somos Cento e quase Vinte mil subscritores No Youtube Trinta e cinco mil No Instagram Trinta e oito mil No Facebook Não custava nada Passar na plataforma deles E deixar o like Ou partilhar um carro Que eles tenham lá À venda Ou comentar Qualquer coisa Pá Uma forma de agradecimento Eu acho que ficava bem E eu vou tentar ao máximo Que o Facebook deles suba E que eles tenham O maior de vendas possível Porque Malta É muito dinheiro É muito dinheiro E não é difícil Arranjar malta Que apoia Youtube É mais futebol Novelas E tal Malta Obrigado mais uma vez Sem vocês Isto não era possível Vou deixar na descrição As minhas redes sociais Sigam lá Sigam as plataformas Da malta Que me ajuda Vou deixar também O link da Racing Sport E se calhar Do meu amigo Fábio Vou deixar no link Na descrição Outra vez O link De La Da Abrita No Cup de Corrida Que acho que vocês Vão gostar de rever E se não viram Verem de novo Vai malta Fiquem bem Grande abraço É um grande Gás Gás Tudo a crescer Tudo a crescer Ah Estão nos meus recar Hoje vim de onda Companheiros Tenho andado de onda E logo calha mal Porque está meio chuvoso Mas pronto Se o onda precisava Andar um bocadinho Carregar a bateria E tal Hoje vem comigo Palavos Vai Gás Tchau 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 Tchau